Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka, galera, bem-vindos de volta a Distant Wars 2 aqui no canal do Aka, mais pra ter vocês comigo. Galera, tem um tempo que eu não trago esses episódios aqui pra vocês, né? Aconteceu muita coisa por esses dias, pessoal, por isso que eu não consegui postar vídeo nenhum, tá? Mas estamos aqui de volta, estamos com o Distant Wars de novo. E, cara, eu tenho uma coisa pra te contar, tá? Se você tem interesse em programação, em aprender a programar, em ter um professor de verdade do seu lado, Fica ligado, porque eu vou anunciar muito em breve a abertura do meu curso agora, tá bom? Pra quem não sabe, eu sou doutor em Ciências da Computação, eu trabalho como professor na Universidade Federal e eu decidi fazer um curso que une o melhor dos mundos, tudo que você deveria aprender numa universidade, tudo que você acaba não aprendendo na universidade, mas que você deveria saber pra conseguir um bom emprego no mercado de trabalho, tá certo? Mas, agora que a dica tá dada, fica ligado, eu ainda não vou mostrar o link aqui pra vocês, mas fica ligado, porque eu vou fazer isso muito em breve, as coisas já estão bem alinhadas e isso foi um dos grandes motivos de eu estar tão afastado do canal esses dias, galera. Mas vamos lá, vamos voltar aqui pra nossa jogatina, é o seguinte, olha só. Cara, essa jogatina aqui tá insana. Por quê? Porque nós estamos com muitas dificuldades de lidar com os nossos vizinhos já, porque de um lado nós tínhamos os Mortali, do outro lado nós tínhamos os Ikuros. Já tava complicadíssima a situação, porque os Mortali, em teoria, são mais fortes do que a gente militarmente falando, os Ikuros, eles estavam expandindo e tomando todos os nossos espaços, tomando, inclusive, as colônias que nós queríamos tomar. Então, bem complicada a situação. E, de repente, pá, os Xenox apareceram e os caras estão insanamente fortes. Só que não parou por aí, os caras declararam guerra em mim e nós estamos exatamente nesse ponto onde os caras declararam guerra em mim e a gente vai tentar aqui, cara, sobreviver, né? Pra ser muito sincero, a gente tá tentando sobreviver. Eu já dei uma olhada aqui, mais ou menos, eu tenho uma ideia do que nós podemos tentar fazer pra não morrer e vamos ver. Eu tenho algumas coisas, galera, vamos lá. Deixa eu trazer vocês aqui pra jogatina, olha só. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer e deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar podendo de tom do que eu sempre trago aqui pra vocês, tá? É um prazer ter vocês aqui comigo. Essa jogatina tá sendo muito, muito, muito divertida, de verdade, tá? Muito divertida mesmo. Eu adoro o Distant Wars 2. Eu acho que o Distant Wars 2 alcançou um patamar muito bom agora. Talvez, eu não acho que é o melhor 4X que eu joguei já, porque tem um Distant Wars Universe que, pra mim, ainda é melhor, tá certo? Mas ele tá ali, ele tá próximo disso. Eu acho que é um jogo que vale muito a pena pra qualquer um, pra quem se interessar pelo jogo. O link tá na descrição. De novo, esse vídeo não é patrocinado nem nada, é simplesmente porque o jogo é bom mesmo. É uma recomendação de coração aqui, tá certo, galera? Bom, vamos lá. Então, o que que acontece? Esses caras aqui, ó, os Xenox, eles estão desse lado aqui. Eu nem sei cadê a capital deles, mas enfim. Eles resolveram... Cara, eu nem sei cadê eles, de verdade, né? Provavelmente eles estão dominando isso aqui tudo, mas enfim. Eles resolveram me atacar. Eu estou entre os Mortalins aqui e os Ikurus aqui, né? É Ikurum, né? Eu tô falando certo, não tô? Eu espero que eles estejam aqui na diplomacia. Como é que eu vejo o nome de vocês? Eu vi em algum lugar, tava escrito ali. Pronto, Ikurus, tá certo, é isso. Só queria ter certeza que eu não tava pronunciando errado, galera. Então, esses caras estão aqui, né? Nós estamos espalhando. Eu tava tentando pesquisar outras coisas agora que não coisas militares, porque nós ficamos muito tempo pesquisando coisas militares aqui por conta... Ainda teve isso, né? Os piratas no início macetando a gente, galera. Meu Deus. Mas enfim. Então, o que que tá acontecendo aqui, galera? Deixa eu mostrar pra vocês. Nós temos essa frota aqui, ó. Que é a frota mais forte que a gente tem nesse momento, tá certo? E o que que essa frota tá fazendo? Ela tá vindo, literalmente, pra nossa expansão aqui, pra nossa colônia. E nós vamos pegar um monte de gente que tá lá. Um monte de soldado, tá vendo? Os soldados estão até aqui. Então, esses caras estão indo lá fazer isso, certo? Nós estamos sem grana agora. Nós estamos com 11 bilhões de população. Então, tá complicada a situação. Então, o que que eu vou fazer aqui, galera? É o seguinte. Primeiro, eu tava dando uma olhada. Nesse momento aqui, a gente tá com 23 de coisa aqui, ó. De tax income. Eu vou colocar aqui pra 24. Não vou aumentar mais do que isso. E aqui, galera, nessa outra colônia, eu vou aumentar um pouquinho. A gente tá com 16. A gente tá com 15, quer dizer. Eu vou aumentar pra 18. Não, não é o ideal, mas a gente vai fazer isso porque eu realmente preciso arrecadar um pouco mais de grana. Tá certo? Vamos despausar. Deixa a coisa ir acontecendo aqui, tá certo? De novo, nossas naves estão indo pra lá. Essas naves aqui estão indo pra lá. Eu deveria... Deixa eu achar elas aqui. Isso aqui é outro aparato que eu tava vendo. Vou mostrar aqui desde o início pra vocês e porque eu cheguei nessa estratégia também. Então, deixa eu só ver uma frota aqui. Essa frota. Onde essa frota, ela está estacionada? Não me lembro. 50%. Mas onde é o seu home base? Home base é esse lugar aqui. Onde é isso? Deixa eu só ter certeza, galera. Ah, tudo bem. Eu mandei você defender esse lugar, né? Talvez não seja a melhor opção. Nesse caso. E você? O seu home base é onde? É essa estação que tá... Aqui. Isso aqui é o problema. Ok. Ah, é o seguinte. Então, você... Você é o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Eu preciso de alguma estação nessa região. Isso aqui são coisas, né? Eu preciso de alguma estação nessa região, por exemplo. Essa estação aqui. Talvez... Aqui eu tenho uma estação. Não. Isso aqui é uma nave, né? Isso aqui é uma freighter. Eu tenho naves aqui. Isso aqui é um incidente space port. E aí? Eu preciso de alguma estação nesses lugares aqui. Talvez aqui. Que eu tenha uma boa estação de combustível. Exato. Aqui eu tenho uma estação de combustível. Exato, exato, exato. Beleza. Então, é o seguinte, tá? Essas... Silas... Silas... Defend Force aqui. Eu vou clicar com o botão direito. Eu vou colocar aqui. Set Home Base. Tá certo? Eu vou clicar aqui. Vou mandar você vim dar... Guardar isso aqui. Vim dar guarda nisso aqui rapidinho. Beleza. E essa Silas Defense Force aqui. Eu vou renomear ela, galera. Ela vai ser a minha Second Defense Force. Certo? Exato. Então, isso aqui vai ser a minha Second Defense Force. Beleza? A gente vai utilizar ela. E eu tô colocando ela mais pra esse lado aqui. Justamente pra que eles consigam... Defender um pouco melhor essa região. Porque daí eu vou ter uma frota grande o suficiente, né? Forte o suficiente defendendo essa região. Uma frota forte o suficiente defendendo essa região. E eu vou ter esse cara aqui que vai ser a minha frota de ataque de fato, né? Eu tava reparando, a gente não tem Destroyers aqui, tá certo? Então, vai ser maravilhoso ter Destroyers daqui a pouco. Então, vamos lá. Por que que eu tô setando essas coisas dessa forma aqui? Eu tava dando uma olhada. Vou clicar aqui, inclusive, até nos Alpha, que é esse ano aqui, ao Target. E eles têm uma estação de Research bem aqui na frente, tá certo? Isso aqui é o Score de Guerra. Por enquanto, o War Progress, ele tá zerado. Ninguém tomou nada, ninguém destruiu nada. Enfim. Conforme forem acontecendo coisas ali, coisas serem destruídas e tudo mais, mas a gente vai aparecendo o War Progress ali. O que que tá rolando aqui? Tem uma galera aqui, que porra é essa? Quem tá me atacando? Você tá me atacando? Sério isso? Ou não? Não, né? Você não tá me atacando. Quem tá me atacando? Você? Ah, é. Esse cara aqui tá me atacando. Esse cara aqui tá me atacando. Tá me atacando. Ele tem um size decente de 559 de força. É um cara bem forte, né? Só que essas duas bases aqui, por estarem juntas, elas conseguem se segurar. Tá tranquilo, tá? Não vou me preocupar com isso por enquanto, não. Deixar as naves virem aqui. Eu vou, inclusive, aumentar em vezes dois aqui, galera. Deixa isso aqui ficar em vezes dois por um tempo. Aqui a gente vai controlando. E eu vou ficar de olho aqui em como que tá a felicidade desse lugar. Acima de 20, tá ok? A gente toca. Abaixo de 20 não dá. Ah, outra coisa que eu descobri, galera. Até bom mostrar isso aqui pra vocês. Tem um resort station aqui que a gente não construiu em Damase, tá vendo? Eu vou tentar fazer esse resort. Por que raio de motivo? Ah, eu não tenho grana. Eu não tenho grana. Eu não tenho grana. Por isso que a gente não tá construindo. Mas eu preciso fazer... Aqui eu tenho um resort base, tá vendo? Mas eu não tenho um resort station. Quem que esse cara aqui tá fazendo trend comigo? Os mortais. Legal. Ah, outra coisa que eu queria mostrar, galera. É o seguinte. Deixa eu fazer isso aqui, porque isso aqui eu vou esquecer depois. Eu tava dando uma olhada. Isso aqui tá não determinado. Por exemplo, como se eu tenho um quilômetro. Eu realmente não gosto deles, tá? Agora isso aqui, eu vou colocar manual e não tá under mine, tá vendo? Eu vou colocar aqui befriend. Eu quero ser amigos. Eu quero ser amigo de fato com os mortais, tá? É um dos meus objetivos aqui. Esse cara aqui, por enquanto, eu deixei no automático. Eu também não tenho certeza se vai ser possível de alguma forma fazer amizade com esse cara. Até porque eles gostam dos incursos aqui. Então, acho que a relação vai ser essa pra sempre. Outra coisa. Aqui nas colunas independentes, seria maravilhoso que eu colocasse... Esse aqui já tá em peaceful colonization. Seria muito legal se eu tivesse um embaçador pra mandar pra vocês. Não é o caso, esse cara diz que tá no mortale. Ok. Eu vou ficar de olho aqui se a nossa relação com os mortale vai subir ou não, tá certo? Aparentemente não vai nem subir e nem descer. É a impressão que eu tenho aqui é que ela não vai nem subir e nem descer. Mas é isso, tá? Deixa eu olhar aqui minhas naves. Minhas naves estão chegando ainda. Isso aqui é onde? Isso aqui é onde? Lá embaixo, tá? Isso aqui é Exodorium. Tá, a gente pode atribuir isso aqui pra ser feito. Não há uma má ideia. Build small transport. Não, a gente não quer construir isso. Eu adoraria, na real, construir... Deixa eu até fazer isso. Eu preciso muito de um destroyer, tá? Eu preciso muito de um destroyer. Deixa eu vir aqui. Eu quero vir aqui nesse space port. Deixa eu vir aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um destroyer aqui. Não é o caso. Eu preciso de 13 mil. Eu preciso de 13 mil pra fazer esse destroyer. E de novo, esse destroyer, eu vou precisar dele só pra ele aguentar porrada, galera. É isso que a gente precisa dele, tá? A gente precisa que ele aguente porrada. É isso, tá? Deixa isso aqui acontecer. Eu tô esperando aqui o que tá rolando. Detectamos uma coisa, uma namoleia aqui. Algum item que a gente não sabia. Esse lugar aqui já tá sendo minerado. Mas isso aqui não é nosso, né? Tá, isso aqui então seria talvez decente de... Uh, aqui tá tudo tomado, galera. Tudo tomado. Nada aqui é meu, tá vendo? Nada aqui é meu. A gente tá pesquisando aqui agora. Deixa eu ver que ponto é esse do coins. É lá na frente, né? Então, enfim, não tem o que fazer. Aqui tem uma mina. Tem uma estação. Tem uma estação de mineração de gás, tá vendo? De Caslon. Seria interessante tomar isso aqui também, tá? Se é possível, a gente vai tomar isso aí. Mas o nosso objetivo principal é tomar... Cara, o nosso objetivo principal é sair dessa guerra. Se o cara quiser sair da guerra, a gente vai sair imediatamente, tá certo? É isso que a gente vai fazer. Eu preciso de uma graninha ali. Eu tô tentando esperar um pouquinho. O que que tá rolando? Bônus do cenário hoje. Que lugar é esse? O que que tem aqui? Tem uns esquemas de mineração dos ikuros. Que lugar é esse? Deixa eu ver lá embaixo. Embaixo é fora. O que que tem aqui? Tem location bônus com cenário e tal. Cara, eu vou até colocar aqui... Isso aqui seja construído. Não sei se vai dar tempo, mas vamos colocar aí. Certo? E aqui, agora, eu quero justamente construir aqui... Meu... Meu bagulhete. Meu destroyer. Cadê? Então, construir aqui destroyer. Pronto, ok. Então, tem um destroyer sendo construído. A gente vai vir aqui, ó. Vai clicar nele. Eu vou colocar pra ele dar join no attack force aqui. Tá certo? Então, ele já deu join no attack force. Assim que ele ficar pronto, ele já vai se unir no attack force. Acho que isso tá tranquilo. Tem 12 naves nesse momento no attack force. Então, eu não vou ficar colocando mais naves ainda nele. Acho que isso aqui já é o suficiente. Deixa eu ver como é que tá a felicidade da galera. A galera tá feliz. Por enquanto, a gente tá tranquilo. Achamos uma colônia. Que colônia é essa? Gesurians encounter. Isso aqui são insetoides, não são? Gesurians naturally are still towards. Olha, ele não gosta da gente. Eu posso invadir eles, colocar a galera lá e tal. O que que rolou? A comunicação foi muito ruim. O translation, né? Traduzir a fala deles deu muito problema. E projetos ali de research poderiam melhorar essa situação. Então, eles são naturalmente os X com a gente, né? Ok. Mas cadê esses caras? Assim, só pra eu saber. Ah, eles estão aqui embaixo. Eles estão aqui embaixo. Quantas pessoas tem nesse lugar aí? Deixa eu ver. Estou curioso. Uh! É milhão aqui, galera. Seria uma coisa interessante da gente invadir aqui. Porque isso aqui é um desert planet. Desert planet, o suitability dele não é tão terrível pra gente. Tá vendo, galera? Ah, mas aqui é 12. É ruim. O suitability é 47. Ah, não. Dá ruim. Dá ruim. Invadir esse lugar aí seria complicado pra gente. Deixa eles lá. Enfim. Se em algum momento a gente achar que tem que invadir, que tem que dominar, a gente faz isso. Mas por enquanto não rola, tá? Deixa isso de lado. Deixa isso de lado. Vamos focar aqui no que a gente tem que fazer. Nossas naves finalmente estão chegando aqui. Eu tô bem preocupado. Bem preocupado mesmo. Sabe o que que tá rolando? A gente encontrou aqui em Chucantar. Interessante. A gente já tá pegando coisas aqui. A gente já tem uma research base aqui. Resort station, na verdade. Ok? Resort station é muito interessante. E seria maravilhoso que a gente construísse aqui. Algumas... Tá no... O quê? Tá no lugar de outro império? Isso aqui? Onde tá isso aqui? Velho do céu. Os e curos são muito chatos. Eles não poderiam fazer isso aqui. Isso aqui é zoeira. Bom, eles colonizaram isso aqui, né? Então, sim. Aquilo ali é deles agora. Na real, na real, na real... Eu que estou pisando no lugar deles ali, né? Bem como se... Eles estão pegando isso aqui. Eles estão pegando um lugar que é meu. Que eu peguei aqui. Aqui a gente tem o Vacala Essente e tal. É. Tem que tomar cuidado com esses caras, tá? Assim, eventualmente... Eu vou ter que... Bater de frente com esses caras. Acho que é meio impossível... Que isso seja diferente. Eu quero acompanhar essas naves aqui. Opa! Hyperdrive? Uau! 11%! Uau! Que lugar é esse? Lá no meio da base dos caras aí? Não adianta, velho. Então, eu achei aqui a base dos caras. Os caras estão aqui embaixo. Interessantíssimo. Bom saber. É. Mas não tem o que a gente possa fazer. O que a gente encontrou aqui é justamente outro produto aqui que a gente não sabe o que é. Contudo, eu não consigo consumar a Large Mine Station. Tem uma maneira, eu acho, da gente conseguir isso. Se eu comprar todas as estações do Zikouros nesse lugar, seria uma maneira. Outra maneira seria, enfim, invadir de fato. Eu não gostaria de invadir nesse momento. Finalmente, esse Space Port aqui, ele ficou pronto. Isso é maravilhoso, porque é o Space Port da nossa colônia menor, né? Isso significa que esse lugar aqui, ele ficou muito melhor defendido agora. Depois a gente já vai fazer a Research Base aqui, tá vendo? Então, esse lugar aqui, ele vai ficar muito mais decente agora. E já tem aqui alguns soldados sendo construídos. Então, isso aqui fica bem mais protegido, né? A nossa colônia aqui embaixo. Então, beleza. Colônia protegida, vamos continuar aqui, tá bom? Vou ficar aqui de olho nessas naves aqui. As naves aqui, finalmente, estão vindo. Aqui tem 855 problemas. Onde estão esses problemas? Você? Isso que é nave de transporte ou é? Quem são os problemas? Ah, vocês. Com certeza são esses caras que são os problemas. Eu não consigo marcar isso aqui como um ponto de partida. Mas eu acho que eu tenho um Caslon aqui, por exemplo. Tá? Eu tenho um Caslon aqui. Isso aqui não tá construído ainda. Eu preciso muito pegar essa estação de geração aqui. Tem outro aqui. Isso aqui eu já tenho... Não, aqui é uma Miner. Mas eu não tenho uma estação aqui, né? Não, não tem. Esse lugar aqui seria importante que a gente construísse uma Minestation aqui também. Tá? Nesse lugar. Seria bem importante. Tá isso aqui. Vou estabilizar de 1. Esse lugar naqueles já estão com a Minestation aqui, né? Esses filhos da mãe estão pegando todas as Minestations que eu deveria ter. Isso tem atrapalhado um pouco. Tem esse planeta aqui também que a gente deveria estar minerando. Esse planeta que a gente consegue minerar um monte de coisa. Certo? Não vai ser só Tidereals. Vai ser Tidereals e outras coisas aqui, dependendo do lado que a gente construí. Vou ficar de olho nisso aqui também. Provavelmente eu vou ter que fazer um pouco de Minimax ali. Aqui eles já têm uma estação, já têm uma Minestation aqui, galera. O que é interessante é que aí a Palalife poderia tentar colonizar 15%, mas não rola. Realmente esses caras estão tirando aqui meus pontos, né? Aqui, por exemplo, eles já têm Minestation e também tem. Eu acho bem complicado dizer que a gente vai ter uma relação tranquila com os caras, velho. Acho muito complicado. Acho bem difícil. Bem... Bem difícil. Deixa eu ficar de olho aqui nessa... Vocês vieram pra cá. Pera. Onde vocês estão vindo? Eu vou... Eu vou microgerenciar esses caras. Não tem refit nenhum pra vocês fazerem e tal, né? Aqui eu tenho combustível. Adoraria. Aqui eu não tenho Caslon. Aqui eu também não tenho Caslon. E aí? Velho, eu não tenho Caslon nesses lugares. É bem ruim. Bem ruim. É, de fato, eu não tenho. Tá? Então vocês não conseguem reabastecer aqui, né? Isso é um fato. Eu quero... Eu vou colocar vocês... Manual. E eu gostaria que vocês fizessem Loan Troops aqui. Certo? Então, por favor, façam isso. Façam Loan Troops. Pega todo mundo ali. Se possível. Ah, outra coisa que eu quero fazer é justamente construir mais alguns aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Legal. Aqui seria interessante construir mais alguns. Beleza. Lá na nossa outra colônia, Dela. Você. Perfeito. Aqui eu gostaria de construir mais dois, pelo menos. Perfeito, ok. Então, mais ou menos isso. Legal. Vou voltar pra cá. Esses caras, eles estão fazendo Loan. Eu vou mandar eles darem refil aqui do lado. O que que tá rolando? A galera me atacando. Uma escort aqui. O escort tá muito forte, né? 558 é muita coisa. Inclusive, já desceu toda a minha... Velho, você vai destruir isso aqui. Velho, mãe. Vai lá com a Crystal. A gente vai dar um jeito nisso aí. Daqui a pouco. Eu vou abastecer aí. Então, a gente vai tirar vocês. Deixa só a gente pegar toda a infantaria aqui que a gente precisa. Tá com zero de 80k aqui ainda, tá vendo? Eu vou microgerenciar esse exército aqui mesmo. Acho que vai dar bom se a gente fizer isso. 20k, tá bom. Pega o resto. O que que tá rolando? Lava de exploração. Que isso tá lá na... Provavelmente no território deles, né? De fato. Vamos lá. Pega a galera aí. Tá com 20k só. Tá bom. 50k. Pega mais 3. Destroy completo. Legal. Vamos cancelar isso aqui. Esse negócio aqui tá em ataque. A gente não pode fazer nada. Isso aqui também não. Seria interessante. Cadê o meu Fuel Tank? Ele tem algum Caslon aqui. Legal. Cadê você? Ele saiu. Ele saiu sem combustível. Certo? Ele saiu sem combustível. Então, Small Fuel Tanker. É o importantíssimo que você fizesse transfer fuel pra esse cara aqui. Pra gente não ficar sem. Daí eu vou reabastecer ali no território dos humanos ali. Certo? Nós detectamos alguma coisa que a gente não tinha antes. Isso é bom. Isso vai ser coisa boa. Grana pra esse cara? Eventualmente a gente vai mandar, mas não agora. Eu preciso de todo o dinheiro possível aqui. Infelizmente o meu carinha foi capturado, que é ruim. Cruz e coros. Bem ruim. Vira de passagem. Velho, eu não mandei a grana pra você. Filho da mãe. Tá bom. Não tá, né? Cadê? Small Fuel Tanker. Interessante que isso aqui acontecesse logo, porque a gente precisa sair daqui. Encontrei uma parada que não queria ter encontrado. Isso aqui é monstro, basicamente. Tem até uma força decente. Onde tá esse cara? Só pra eu ver. Certo de mim, ok. Eventualmente a gente vai dar jeito nisso aí. Bora. Não quero fazer isso. Eu só quero que o meu destroyer... A gente transfira combustível aqui pro destroyer. Essa é a parte que eu quero. Cadê o combustível? Cadê ela? Evaded Detection. Can't Out of Information. Shock Force do Shenat Tranquility. Beleza. Então, um carinha voltou. O outro, né? Já era. Vamos continuar aqui zoando o Shenat Tranquility. Vamos continuar dando o Steel Research Information. E vamos continuar pegando aqui. Eu poderia pegar várias coisas aqui que, na verdade, seria interessante. Uh! Você tem Genetic Replication. Cara, Genetic Replication é o que a gente tem que pegar. A Shock Force é bem interessante também. A gente vai continuar com o Shock Force. Mas, eventualmente, a gente quer o Genetic Replication. O Small Tank. Tá vendo aqui? O destroyer tá aqui, né? Eu vou colocar ele como automático. Seria interessantíssimo que vocês ficassem automático, tá? Apesar das ordens estarem manuais, vocês no automático é bem melhor. No automático é, assim, insanamente melhor. Ok? Você também pode... Ah, isso é por enquanto não, porque eu dei uma ordem manual em você. Ops. Thinker. Você coloca o automated. 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 E automated, certo? Beleza. Então, o Quiltank tá indo ali. Vai abastecer esse cara. Acho que esse cara aqui deve caber um mais ou menos uns 200 combustível. Ele tá enchendo escudo aqui nesse momento também. Então, assim, tudo bem, né? Essa enrola aqui, essa demora. Aparentemente, os caras ainda não me atacaram. Então, menos mal. Deixa eu ver se eu já tô conseguindo ver frota deles. Aparentemente, eu não estou vendo frota deles, certo? Ou estou? Vou colocar aqui. Eu quero ver só dos... Cadê? Não dá pra ver. Sinceramente, não sei. Não era aqui? Era aqui mesmo? Eu acho que deve ser aqui, mas é porque eu não estou vendo ainda ninguém. Deixa essa galera fazer isso aqui. No transporte, tal. Um monte de coisa que está sendo construída. O Tanker ainda tá chegando aqui. Estou inserindo combustível agora. Repara. Esse cara aqui, ele vai estar abastecido. Perfeito, ok. Então, esse cara aqui, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele full automated. Perfeito. E agora eu vou clicar com esses caras aqui. O que eu vou fazer, galera? Eu quero vir... Eu quero exatamente vir aqui no planeta dos humanos. Eu vou colocar aqui e dar um refill aqui, tá vendo? Então, eu vou dar... Set Attack Point. Quero que vocês venham dar refill aqui. Basicamente é isso. Todo mundo veio dar refill aqui rapidinho. E daí nós vamos estar prontos pra, de fato, atacar a galera, né? O que que tá rolando? Você tá zoando minha mineradora. Minha mineradora tá aqui tentando pegar um pouquinho de Nataran Incense. Vou tentar construir um bagulho X aqui. Esse lugar aqui é bem interessante da gente ter estação. Durante as estações aqui, elas vão ser destruídas sempre, né? Falando em estações serem destruídas sempre, deixa eu ver como é que tá minhas naves de construção. Porque tem isso, né? A chance dos caras estarem desativando as minhas naves de construção é gigantescas. Tem um monte de parada aqui que a gente deveria reconstruir, tá vendo? Por exemplo, esse Dreadful Renegate aqui. Então, ah, isso aqui é transporte, isso que não ajuda muito. Também transporte, transporte. Isso aqui é um cruzador. Seria interessantíssimo a gente reativar ele, mas por enquanto eu não tenho meios de chegar nesses caras. Deixa eu ver como é que a gente tá de estação. Olha, não tem estação nenhuma pra ser construída, resource location, os lugares que tem a gente já tá fazendo. Então, realmente não tem muito que a gente possa inventar aqui, né? Então, umas escorts, eu nem me lembrava dessas escorts, mas tudo bem, então. Ok, tá aí. Isso aqui é aquele lugar, né? Vou ficar mexendo os patovar aqui. Ah, investiga aí. A gente fez isso. Já faz um estrago bem grande. Velho do céu. Out, out, out. Ah, chegou outra. É, agora os caras sacanearam, né? Aí os caras destruíram. Destruíam de 560, isso aqui é 200 e pouco. Agora eles destruíram isso aqui. Porque a gente vai ter que... Caramba, não, não... Não destrói, velho. Isso custa dinheiro. Vai destruir também? Obrigado, velho. Bacana demais. Muito bom. Muito bom. Vocês chegaram aqui. Eu mandei vocês darem o refill. Eu sei o que vocês estão fazendo exatamente, mas eu gostaria que vocês dessem o refill. Uh, tirou uma galera aqui dos caras. Tô brigando com piratas aí, é pra acabar mesmo, né? Isso aqui é o meu destroyer. Isso aqui é o fragatinho. 500 e pouco. Esse poder de ataque é bem alto. Eles conseguiram fugir. Esse poder de ataque é muito alto. A gente destruiu isso aqui, né? É um heavy escort que já era. Beleza, ok. Então a gente liberou isso aqui. Pegou o coordenador de DOCA aqui também, que é maravilhoso. Pegou um B2 pra alguma coisa. Muito bom. E agora eu gostaria que vocês viessem dar o refill aqui, por favor. A dismiss aqui. A decline aqui. Essa fragata... Talvez fosse interessante que você desce... Não vai conseguir reparar aqui, né? Tudo bem. Isso aqui a gente dá a decline. Não. A gente não quer. A gente tá com uma porcentagem, que eu não sei exatamente porquê. Mas aparentemente a gente destruiu alguns destornos dos caras. Seria maravilhoso que todo mundo desse o refill aqui. O primeiro já deu o refill. Seria maravilhoso. Aqui é você. Tá, tudo bem. Seria muito bom que você desse no refill aqui. Se enche de combustível aí. Porque é nave dos caras, né? Ok. Entendo. Por favor, deem refill. Tá? Refill é o ponto aqui. Velho do céu. Não, velho. Que escara animal. Refill. Will tanker. Load. Pronto. É isso que eu quero. Não saiam correndo por outro lado. Tá? É isso aqui. Vocês precisam reabastecer. É isso. Só isso que eu preciso. Tá? Não saiam correndo por outro lado. Você tem casalão aqui? Deixa eu olhar. É, ele tem bastante casalão. Will tanker. Tá carregando o máximo? Espero que sim. O que que tá rolando? Estão atacando o meu explorador. Por enquanto tá ok. Esse cara aqui tá onde? Eu preciso que você reabasteça, tá? Provavelmente você e o outro amiguinho aqui. Os caras mais sem combustível, né? Costuma ser assim. Os caras que tão atacando uma freighter. Aqui na minha base? Já tá loucão, velho. Era isso? O cara realmente vem, velho. Vamos destruir o exaço aqui. Realmente vai... Pô, eu só tô com um carinha aqui. Porque é ruim. Tem ataques aqui do lado. Acho que ele não vai... Acho que ele não vai dar conta de... De dar um load ali, né? Eu espero que não dê. Velho do céu. Qual o problema? Refill. Refill. Os caras não conseguem. Refill. Preciso que vocês deem o refill. Só isso. Só isso que eu preciso. Só isso. Você tá sem combustível, você tá sem combustível. Vocês pegando combustível, a gente consegue fazer todo o resto. Completar a construção do Fatal Defender. Pode atribuir isso aqui. Eu acho que isso tá ok, hein? A gente dá desmiss. Isso aqui a gente não quer saber. Esse aqui tá tranquilo também. Beleza, ok. Vamos lá. Ô, Deus. Ah, isso aqui é... Tranquilo. Vamos lá. Só preciso que esses caras reabasteçam. Só isso. É só isso. Não é difícil. Não é difícil. Não é possível. Vamos lá. Você já tá beijando o cara. Ah, finalmente. Beleza, ok. Então, beleza, né? E agora, galera, o que eu vou fazer? Eu quero justamente vir aqui no... Do Tutu. Cadê? O My Essential Research Center. Ok. Pronto. Esses caras aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou dar Prepare and Capture. Certo? É. Eu vou tentar capturar esse lugar. Isso vai me dar um War Progress aqui. E eu acho que dá pra gente sair da guerra com esse War Progress. Tá. Eu espero que sim. Eu não quero ficar nessa guerra aqui. Essa guerra é prejudicial. Eu fico a todo momento com medo de perder, por exemplo, minha frota. E se eu perder minha frota, com certeza esses... Os Mortalens ali, essa galera vai vir babando pra cima de mim, né? Os caras já não gostam muito de mim, então tem isso. A gente tá melhorando a relação com os Mortale, mas, assim, é praticamente nada. Não faz grandes diferenças. Os Ikudos aqui, eles me odeiam. Repara, é menos 41. Então, eles realmente me odeiam. Tem toda essa parada aqui. Esses Harmonious Void aqui, a gente vai ser inimigo pra sempre. Não adianta eu querer fazer diferente. Não vai rolar. E basicamente é isso, né? Realmente eu não tenho amigos aqui. Eu tenho só que invadir a galera. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio, tá? Nós estamos reabastecendo aqui, então. E agora está na hora de a gente começar a pensar aqui no nosso ofensivo, tá certo? Infelizmente a gente tá com o nosso Destroyer agora, né? Então pode ser que ele seja o cara aqui pra nos ajudar a capturar aquele lugar. Lembrando que nossa frota nesse momento, ela tá com 4.700 de força. Isso é uma frota bem razoável, tá? Uma frota bem razoável. Então, pelo menos nesse ponto, a gente pode ficar mais tranquilos assim. De qualquer forma, eu ainda preciso melhorar um pouco a força desses caras. Eu preciso... Eu estou muito atrás tecnologicamente falando. Se a gente olhar aqui, por exemplo, os caras estão muito na minha frente. Agora que eu tô pegando os de coros aqui, tá vendo? Então, realmente, essa guerra agora não me ajuda muito. Enfim, vou encerrar. Mas por aí ter vocês comigo, um abraço aqui e até breve. Tchau, tchau.